Opa, eu vim renovar meu teste de paulista aí, parceiro. Caralho, esse maluco de novo. Ô, meu amigo, senta aí, fica à vontade. Já sabe como é que funciona o teste já, né? Sei sim, você fala as palavras e eu traduzo na linguagem de paulista, né não? Pô, é isso aí, vamos começar então. Vamos embora. Primeira palavra. Criança. Menor. Sucesso. Estouro no norte. Puxa saco. Baba ovo. Preconceito. Desmerecendo. Filho. Fiote. Tá rico, hein? Tá roncando, hein? Festa. Revoada. Ninguém é santo. Ninguém tá puro. Você não tem dinheiro. Estou me irritando com você. Aí, vou te estranhar. Fofoqueiro. Zé Polvinho. Moto. Bode. Carro. Nave. Whisky. Água. Bobo. Tcholas. Herdeiro. Boyzão. Laranja. Não, isso aí já é gíria, parceiro. Não, laranja é fruta. Não, laranja é gíria já. Tá tirando? Tá, tá bom. Bom, você passou no teste. Me entrega sua Juliette aqui rapidinho. Aí, obrigado. Ó, essa aqui é a sua nova, tá? Ô, recebe bonita, hein? Aí sim, brigadão. Peraí, como é que é? Quer dizer, ô, velho, é nóis. Só agradece. Ano que vem aí. Tamo junto.